Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira, sabe com o quê? Eu preciso de dois potinhos, pode ser o potinho que a mamãe quiser. E aqui eu tenho uma caixinha de tomatinho cereja, isso, aqueles que vocês amam comer. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu já lavei esses tomatinhos, a tia Lúcia vai pôr aqui nessa caixa maior, tá? Estão vendo aqui, olha, tomatinho, aqui ela vai ficar vazia e isso daqui é um pegador. Ó, aquele que a gente pode pegar tem vários modelos, qualquer um pode ser. E nós vamos deixar essa caixinha vazia aqui e aqui a caixinha dos tomatinhos. Nós vamos brincar de pegar tomates, olha que legal, porque além de pegar, depois a gente pode comer, é muito saudável. Então vamos lá, vocês vão pegar, segurar o pegador e vão tentar pegar os tomatinhos. Olha aqui, peguei um tomatinho e vou pôr na caixinha vazia, estão vendo? É isso que nós vamos pegar, vamos escolher os tomatinhos e vamos devagarzinho colocando nessa outra caixinha. Pode pegar até de dois? Olha, a tia Lúcia pegou de dois, tá vendo? Que legal! E vamos passar bastante tomatinhos para outra caixinha. É esse movimento de pinça, isso, onde vocês vão treinar, ó, bastante a coordenação motora fina. Então vai pegar bastante tomatinho, o tanto que você vai comer. Ah, pode ser tudo? Pode! Pode ser um pouco? Pode, quanto você quiser. E depois que você pegou os tomatinhos que você gosta, você vai comer. Hum, que delícia! Essa é a nossa atividade de hoje. Ah, e mais uma coisa. Olha só, que cor é esse tomatinho? Lembram-se? Vermelho, né? Então o tomatinho é vermelho e a toalha que a tia Lúcia está fazendo aqui, essa atividade, é a toalha amarela, tá bom? Comam bastante tomatinho vermelho, tá bom? Um beijo e até mais!